Como converter texto em fala de maneira gratuita pelo celular. Meu nome é Thayna Couto e hoje eu vou ensinar o passo a passo pra você converter qualquer texto que você quiser em fala utilizando o CapCut. Pra quem não conhece, o CapCut é um editor de vídeos pelo celular que está disponível gratuitamente tanto pra Android quanto pra iPhone. Aqui no canal tem vários tutoriais do CapCut, vou deixar a playlist linkada aqui nos cards pra vocês. E se você quer aprender o passo a passo desse tutorial, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like nesse vídeo, compartilha com alguém que também vai gostar desse conteúdo e aproveita e me segue no Insta, arroba Epifania MKT. E bom, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Já estou aqui com o meu celular em mãos, vou entrar no aplicativo CapCut, vou clicar aqui embaixo em editar pra poder acessar a tela inicial do CapCut, clico aqui em novo projeto e agora eu posso escolher um vídeo da minha galeria ou então posso selecionar uma foto, o que você quiser, tá? No meu caso, eu vou vir aqui em fotos e vou pegar uma imagem minha, aleatória, prontinho. Vou apertar adicionar aqui, só pra poder usar de exemplo com vocês, tá? Vou até aumentar aqui o tamanho dessa imagem, do tempo que ela vai ficar aqui, pra gente conseguir escrever um texto um pouco mais longo. Bom, basicamente, pra você converter o seu texto em fala, você clica aqui em texto, adicionar texto e aí você vai escrever qualquer frase, qualquer texto que você quiser. Por exemplo, Olá, nesse vídeo você vai aprender como converter um texto em fala utilizando o app CapCut. Prontinho, escrevi aqui o meu texto, vou aumentar o tamanho dele, por exemplo, ó, prontinho até o final e eu vou clicar em estilo só pra poder colocar ele em mais linhas e vocês conseguirem ir acompanhando certinho quando a gente converter o texto em fala. Ó, prontinho. Vou deixar assim mesmo, com essa fonte, essa cor, não tem nenhum problema. E pra poder converter esse texto em fala, é muito simples. Aqui no CapCut tem a opção, ó, de conversão de texto em fala. Você clica em cima dessa opção e basicamente tem três opções. Tem as vozes em português, tem as vozes em inglês, que são mais vozes, tá? São diversas vozes diferentes e tem também as vozes em espanhol. No nosso caso, eu recomendo que você utilize sempre as vozes em português. Por quê? Se você utilizar as vozes em inglês ou espanhol, vai ficar com um sotaque muito acentuado, não vai ficar muito legal. Então, aqui em português, tem várias vozes diferentes e é só você escolher a sua favorita. Vou mostrar elas aqui pra vocês. Então, tem a voz de mulher doce. Olá, nesse vídeo você vai aprender como converter um texto em fala utilizando o aplicativo CapCut. Que é uma voz legal, uma voz interessante. Inclusive, você consegue mexer na velocidade de qualquer voz. É só você clicar em cima da voz mais uma vez e ajustar aqui a velocidade. Então, se você quiser deixar mais rápida, é só você colocar aqui, ó, por exemplo, no e-mail. Nesse vídeo você vai aprender como converter um texto em fala utilizando o aplicativo CapCut. Prontinho, então eu posso deixar a minha voz mais rápida caso eu queira, tá? Bom, tem a voz de criança fofa. Olá, nesse vídeo você vai aprender como converter um texto em fala utilizando o aplicativo CapCut. Tem a voz Júlia, que inclusive a voz que eu mais gosto pra mulher é a voz Júlia. A voz Ana também é legal. E pra homem, a voz Lucas é melhor, tá? Então, vou mostrar elas aqui pra vocês. Essa aqui é a Júlia. Olá, nesse vídeo você vai aprender como converter um texto em fala utilizando o aplicativo CapCut. A voz Ana. Olá, nesse vídeo você vai aprender como converter um texto em fala utilizando o aplicativo CapCut. O Lucas. Olá, nesse vídeo você vai aprender como converter um texto em fala utilizando o aplicativo CapCut. E tem outras aqui também. Vou mostrar pra vocês, mas antes vale um adendo muito importante. Algumas palavras, por exemplo, a palavra app não tá ficando muito legal. A forma como eles falam não fica interessante, não parece com a forma como a gente fala no nosso dia a dia. Nesses casos, eu recomendo que você altere a palavra que você está utilizando. Então, ao invés de utilizar app, eu poderia colocar aplicativo. Vou clicar aqui pra não colocar nenhuma voz, ó, prontinho, vou dar o ok. Vou vir aqui em estilo e vou apagar a palavra app e vou colocar aplicativo, ó, prontinho. Ok. Vou vir novamente em conversão de texto em fala e eu vou mostrar as outras vozes pra vocês. Ó, tem a mulher dinâmica. Olá, nesse vídeo você vai aprender como converter um texto em fala utilizando o aplicativo Kepkate. Essa voz eu não gosto muito, acho que ela fica bem artificial. Tem a masculina 2. Olá, nesse vídeo você vai aprender como converter um texto em fala utilizando o aplicativo Kepkate. Essa masculina 2, e se eu não me engano, algumas outras vozes aqui, é no português de Portugal. Então, fica com bastante sotaque de português de Portugal. Então, evite utilizar essas vozes também. Olá, nesse vídeo você vai aprender como converter um texto em fala utilizando o aplicativo Kepkate. Essa voz feminina fica dando muitas pausas, então nesse caso eu teria que aumentar a velocidade dela. E tem a masculina. Olá, nesse vídeo você vai aprender como converter um texto em fala utilizando o aplicativo Kepkate. Essa função do Kepkate, gente, ela é relativamente nova. Antigamente, se eu não me engano, só tinham 3 vozes, tá? E agora eles já acrescentaram mais vozes. E eu acredito que com o passar do tempo eles vão acrescentar outras. Então, provavelmente vai ficar cada vez melhor. Como vocês podem ver, aqui em inglês tem muito mais vozes diferentes pra poder utilizar. E eu acredito que no futuro isso também vai acontecer com as vozes em português. Deixa eu mostrar aqui pra vocês um exemplo de voz em inglês pra vocês verem. Ó, a Jessi. Fica com o sotaque em inglês, né? Algumas palavras ela até fala em inglês, não fica muito legal. Então, por isso que eu não recomendo que vocês utilizem vozes em inglês, a não ser que o seu texto seja em inglês. Aí o ideal é você utilizar alguma dessas vozes mesmo. E tem a opção de voz em espanhol, por exemplo, essa daqui. Que também não fica interessante pra um texto em português, tá? Mas você pode brincar aqui no aplicativo, navegar nele pra poder escolher a voz que você mais gosta. Vou clicar aqui em português e eu vou selecionar a Júlia, por exemplo. Só que eu vou aumentar um pouquinho a velocidade dela. Então, vou clicar aqui em cima, vou colocar em, por exemplo, 1.3x, na verdade, 1.2. Prontinho. Vou dar o ok aqui e agora é só aguardar enquanto tá gerando a conversão, ó. Já foi gerada. Eu posso apertar play no meu vídeo que vai dar super certo. Tem uma foto que tá aqui, né? Inclusive, vou fazer o seguinte. Vou dividir aqui, vou excluir essa foto e vou selecionar a outra. Como se eu estivesse criando um videozinho mesmo. Porque aí vocês vão conseguir ver melhor. Ó, aqui acaba o texto. Perfeito. Então, vou colocar aqui play pra vocês verem. Olá. Nesse vídeo você vai aprender como converter um texto em fala utilizando o aplicativo CapCut. Prontinho. É só isso, bem simples. Se você quiser, você pode esconder o texto também. Então, você pode, ó, descer ele pra baixo, colocar ele aqui do lado, não tem nenhum problema. Porque aí vai ficar como se fosse só a narração, sem a legenda embaixo. Então, se você preferir, você pode fazer isso também. Sem contar que você pode escrever outros textos. Vou clicar aqui em dividir e vou vir em excluir. Ó, prontinho. Deixa eu aumentar o tamanho dessa foto. E eu vou colocar aqui um novo texto. Vou vir em adicionar texto e vou escrever. Oi. Tudo bem? Só isso daqui como exemplo mesmo, tá? Inclusive, esse texto nem tá aparecendo porque ele tá escondido, mas é só eu puxar pra cima, ó, que ele aparece. Mas eu vou esconder ele. Vou vir aqui em conversão de texto em voz e vou pegar aqui a voz Lucas, tá? Se eu quiser, eu posso aplicar essa voz de Lucas no texto anterior. Aí é só clicar aqui em aplicar a tudo que vai colocar essa mesma voz em todo o texto que eu adicionar aqui no CapCut. Nesse caso, eu vou deixar apenas nesse segundo texto que eu escolhi mesmo, tá? Vou dar o OK e, ó, prontinho. Agora eu vou apertar play pra vocês verem tudo. Olá. Nesse vídeo você vai aprender como converter um texto em fala utilizando o aplicativo CapCut. Oi, tudo bem? Prontinho. Viu como é que é simples e como é que é fácil? Então, essa é uma função bem legal que eu tenho certeza que vai facilitar a sua vida. Especialmente se você tá criando aí muito conteúdo de VSL, que tá super em alta. Já tem vídeo aqui no canal ensinando a criar sua VSL no CapCut. Vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês. Pra poder salvar, é só clicar nessa setinha pra cima. E basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários desse vídeo que eu vou te responder. De segunda a sexta tem vídeos novos no canal, então eu espero você aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.